Como nós mostramos, políticos já se manifestaram e prestaram... Ah, isso eu não quero mostrar. Agora todo mundo virou bonzinho, né? Desculpa, gente, desculpa a crítica, mas assim, é lamentável que na hora de fazer política, os políticos são políticos, né? Um atacando o outro, mentindo, fazendo mentiras absurdas contra o Bolsonaro. Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, mentindo descaradamente contra o Bolsonaro pra derrubar ele com mentiras. Gente, isso é golpe sujo. Agora que ele sofre esse atentado, agora todo mundo lamenta. Todo mundo quer ser oportunista, quer dar um ódio bonzinho. Ai, que pena que o Bolsonaro aconteceu isso. Ai, que pena. Nossa, eu espero que ele se recupere, espero que ele se recupere. Gente, desculpa, sabe? Desculpa, eu tô sendo bem franco, bem sincero aqui com vocês. Mas esses políticos de nosso Brasil, o desejo deles é que o Bolsonaro morra. Esse é o desejo deles, tá? Se o Bolsonaro morrer, eles vão se ver livre. Um a menos, o líder morreu. Ó, que bom. É assim que os políticos estão pensando. Infelizmente, é assim. Desculpa a minha emoção. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade, tá? Eu não vou nomear aqui quem é que tem essa intenção. Mas pra mim, praticamente todos eles adorariam. Iam ficar por trás, iam ficar feliz se o Bolsonaro morresse. Porque, é claro, o adversário forte deles tá liquidado, tá morto. Aí um deles vai ganhar. Alguém vai ter que ganhar, né? Então, não caio nessa de bonzinho, tá? Ai, eu lamento isso, lamento aquilo. Ai, que tristeza, não sei o quê. Não caio nessa. Vejam quem era o candidato que estava jogando limpo com o Bolsonaro antes desse atentado. Esse, sim, você pode até acreditar. Agora, quem estava jogando sujo com o Bolsonaro, esquece, esquece, tá? Eles querem mais é que ele não concorra à presidência, tá? E tem gente, infelizmente, que se o Bolsonaro morrer, vai comemorar, vai ficar feliz, tá? Então, assim, desculpa a minha emoção, desculpa a minha franqueza. Eu não sei se vocês concordam comigo. Comenta aí se vocês concordam ou não. Mas, assim, nossos políticos são podres, são podres. Eles são assassinos. Os nossos políticos são assassinos. Lembra de um áudio que foi pego do Aécio Neves falando? Manda lá um primo, qualquer coisa a gente mata ele. O próprio Aécio Neves falando foi pego que ia matar o primo. O primo! Não é um estranho, o primo. Então, nossos políticos são assassinos. E quando eles roubam a corrupção, rouba dinheiro da merenda, rouba dinheiro do hospital, rouba dinheiro das estradas, o roubo da corrupção mata as pessoas. Por isso que nossos políticos também são assassinos por tabela. Além de ser assassinos na prática, eles são assassinos por tabela. O Geraldo Alckmin, por exemplo, eu ia postar um vídeo hoje, não deu pra postar, mas eu quero trazer pra vocês. O Geraldo Alckmin tem fortes indícios de associação com o PCC, com a quadrilha de bandidos. Vocês viram que ele começou, o primeiro jingle da propaganda do Geraldo Alckmin tinha lá o número 1533 do PCC. Aí quando denunciaram na internet, ele, na maior cara de pau, tirou. E aí ele, em nota, ele falou que não, que foi, que as pessoas editaram e colocaram lá, que foi, que é mentira. Olha onde, assume, assume, fala assim, olha, ah, desculpa, a gente não sabia que isso aí era do PCC, ah, ela gravou, tava lá no muro, a gente não sabia. Dá uma desculpa esfarrapada, mas não uma mentira descarada. Então nossos políticos não prestam, não prestam. Não caio nessa de, ah, o Bolsonaro, tomara que ele melhore, não isso aqui. Não caio nessa desses políticos, tá bom? Então, uh,